Eu vim aqui a Angola com 28 anos de idade e já há uns tantos anos atrás. Não pedi especificamente a Angola, pedi o serviço da área onde for necessário. Mandar a Angola eu tive que procurar um pouco onde ficava no mapa, porque eu não sabia bem onde estava a Angola, mas foi como um grande amor que a gente teve. Eu vim praticamente há seis anos em áreas de combate, de guerra, o primeiro impacto que eu tive aqui, assim, mais forte, é o contato com uma sociedade, com a Angola, uma cidade altamente militarizada. Todo mundo era militar. A coligia da violência como meio para conseguir a paz, era uma situação constante, a guerra, a violência, para justamente conseguir a paz. Isso contrasta com aquilo que a gente vivia nas comunidades cristãs. A nossa violência é a maior, a violência é a extensão de Angola, são 223 mil quilômetros quadrados, tem mais ou menos 800 mil habitantes. Sendo realistas, temos, talvez, 10%, ou talvez até um pouco menos da população católica. O país, mais ou menos, tem uns 50%, 60%. Quero dizer que aqui estamos, na área do país onde provavelmente temos a menor proporção de católicos. Em parte, deve ser aquela violência que chegou muito tarde, por outra parte, os efeitos da guerra foram devastadores, destruíram todas as igrejas. Em parte, os missionários saíram do país. É uma grande sede de Deus. E se nós não cobrirmos, outros se cobrem. O país, mais ou menos, tem mais ou menos, tem mais ou menos, tem mais ou menos. A maior parte da nossa população é camponesa, que cultiva a terra e também a pesca, porque, apesar de ser uma área onde não tem mar, tem muito rios, alagoas, amarexanas, extensões muito vastas que, no tempo chuvoso, cobrem-se de água. Porém, é uma área que não só é pobre, mas também é esquecida. Nós não temos comboio, não temos estradas que possam transportar os produtos de uma área para outra. A maior parte da nossa população não tem energia, tem muitas dificuldades para assistir às escolas. A maior parte da nossa população ainda não sabe ler nem escrever. Muitas pessoas ganham, por exemplo, por mês, 100 dólares. Mas um saco de cimento no baranguim pode chegar a custar 50 euros. Mais ou menos, um salário vai equivaler a dois sacos de cimento, normalmente. Então, tudo isso encarece muito as coisas. Essa é a distância de Muxico, de Luana, aliás. Cazombo, temos que sair daqui e passar tudo por esta volta, né, aqui, para chegar ao Cazombo. As paróquias maiores são mais ou menos, Cazombo tem 48 mil quilômetros quadrados, é enorme. Tem comunidades que estão aqui, mas nunca foram visitadas, nunca houve ninguém que chegou lá para visitar. Parece que quanto mais distante estão as comunidades, mais se apreciam a visita do bispo, do missionário. Aqui não temos praticamente caminhos asfaltados. Então, há lugares onde a gente tem um lodo incrível, né, ou areia, aliás, ou tem ravinas, né, que fazem perigar o carro para poder capotar. Pontes, nós passamos em situações muito difíceis, através das pontes, né, com perigo de cair nesses precipícios, barrancos, então mesmo, os rios, né. Então, atravessar rios, às vezes, sem pontes, pontes precárias, que não dão segurança. Porque também é um pouco de gosto pela aventura, né, porque senão fica um pouco difícil. Há diferentes tipos de surpresas, assim, no caminho. Então, há caminhos, há áreas onde temos muitos animais selvagens, como leões, hienas, mabeicos, que são matilhas de cães selvagens, né, que estão... Depois, há o estado das estradas, pelos buracos que temos, então, faz com que, às vezes, temos que ficar três, quatro, mais horas, tentando tirar o carro do lodo, da lama. Um grave problema nesta província, que são as minas, em alguns lugares, estão detetadas, sabemos que há campos minados, então, encontramos um sinal, um triângulo, que advierte do perigo das minas, mas, mesmo, as áreas que têm sido desminadas, por vezes, voltam a ser desminadas uma segunda vez, porque, próximo desses lugares, descobrem-se novos campos minados. O primeiro trajeto, acionou uma mina, faleceram duas pessoas, né. Bom, Deus também me poupou aqui desta vez, sei lá porquê, mas, de fato, é algo que acontece, né, com muita frequência, estes acidentes de minas. Infelizmente, as minas não têm uma data de validade. É uma arma que, a diferença de outras, não tem uma pessoa atrás que acione. Eu posso passar uma pessoa, qualquer um, uma criança, mais velha, e acione uma mina. Que quanto foi lendo? Você foi lhe, já terei, já terei, já faço Россão Brasil, já terei, já tive trabalho. ق Lindas, Yup. O primeiro desafio que nós temos é, de fato, a grande falta de missionários, de sacerdotes. A maior parte das 14 paróquias não tem sacerdotes. Temos outras paróquias que são atendidas por sacerdotes já com uma idade muito avançada. Por outra parte, a diocência não teve, até o presente, estruturas próprias para formar sacerdotes. Foi uma das grandes opções deste tempo. O primeiro, justamente, é como formar sacerdotes localmente e criar aquele amor pela diocência, aquela capacidade de enraxar-se neste povo, de evangelizar. Por isso que, neste ano, iniciamos, apesar das dificuldades, o seminário propedeutico. Também, no próximo ano, queremos colocar o seminário médio a várias, onde há mais de 30 anos que não receberam missionários. Temos visitado, já no ano passado, uma comunidade onde nunca ninguém, uma comunidade numerosa, viva, tinha participado de uma missa. Então, vamos fazer, como sempre fazemos, um pequeno encontro, já fizemos há poucos dias, mas agora pode. Uma segunda prioridade é justamente a formação dos catequistas. Neste sentido, temos feito uma formação de catequistas inteligente para alfabetização e também para aprender como se construiu uma capela, como se faz oração da manhã, da tarde, como se animam os diversos grupos de uma comunidade, como se ensina a catequese. Há paróquias que têm, por exemplo, 130 comunidades cristais, e o número de catequistas oscila por um pouco mais de 200. Aqui o catequista é o animador, o líder de uma comunidade. Nós temos mais ou menos umas 14 paróquias, muito extensas algumas, mas a característica principal é que a maior parte se encontra destruída, né? As casas dos missionários, as escolas, os internatos, as próprias igrejas. E nestes últimos 30 anos, praticamente não houve nenhuma construção de uma igreja nova. e não sei aqui o Senhor segundo, se eu olhar por causa da história do privígio. Não, não. Já está na hora. É só um monte. Em 1950, veio o Padre Bonapácio e o Padre Pedro, que são os primeiros missionários que aqui tiveram, e o irmão Salvador. E mais tarde, quando veio o Padre Antônio, o Joaquita Freta, trabalharam muito conosco, e fundaram muitas capelas, as comunidades, todas as comunidades tinham as comunidades. Em 1970, eles iniciaram a construir essa igreja até 1974, então acabaram com essa igreja. E assim, pronto, enquanto entramos em guerra, destruíram isto. Entre 81 e 82, nestes meios. Sim, sim. É nesses meios. É nesses meios que destruíram isto. Elas dinamitaram todas, todas essas casas, fomentar se verem, enterraram pessoas aqui. Aqui tem gente morta. Aqui? Aqui nesta mangueira. Até mesmo ali atrás da missão, atrás da residência ali. Também entraram aí pessoas. hoje. Os missionários foram porque viram, estavam isolados mesmo, estavam isolados. A guerra estava intensa. Não poderiam estar eles aqui sozinhos. Aqui não estava nenhuma população. Toda gente tinha abandonado isto. Então, Sr. Ringuja, há quantos anos que ficou toda esta comunidade sem sacerdote? Ficaram há muito tempo. Muito tempo que ficaram... Ficamos em sacerdote desde 1974 até o ano 2006. 2006. Muito bem.